Me deu um soco aqui cachoto Eita A Link A Link não caiu É galera, Spider-Man Toma E aí irmão Beleza, quer me encarar filhão Pantera negra nada É o que rapaz Spider-Man Spider-Man É isso galera Olá espectadores Brinque presente trazendo pra vocês Mais um vídeo, no vídeo de hoje pessoal Ai, eita E no vídeo de hoje Estamos aqui pessoal E eu estou sem arma, calma aí Não, não, não De forma alguma Eu tenho que ter minhas armas Galera, mas que bosta é essa Aqui, agora sim Peguei minhas armas aqui na minha mochila É, mano Oxi Ah, olha só Rapaz, vou ficar com isso aqui na mão Isso aqui é cheio de bola Se liga, eu estou com a minha nova moto Da BMW Galera E vamos ver Olha como é que corre Olha como é que corre Uh Ai Eita Eita Priula Galera Corre muito a minha motocanola Olha a galera aqui A turistada toda aproveitando o pia de Santa Mônica Eita Eita Arlequina Para de Carro dos outros Seu vagabundo Para de Brigar com esse cara Arlequina Ai, ai, ai Eu estava aqui de boa No meu carro Ele veio querendo roubar de mim Esse aqui é o que? Esse teu carro aqui Ele veio querer roubar ele Aham Tipo assim Aham Tchau Arlequina Uh Perdeu Arle Ai Calma, calma, calma Galera Vamos ver Eu vou vir para ela Eu preciso fazer um trato com a Arlequina Falando do Coringa, mano Porque o Coringa Ele é o maior vacilão Ah Que é isso? Ah Olha só o que você fez com o meu carro Ah Não Eita Arlequina O que eu fiz? Está novinho É um carrão super caro Bonito Estiloso Mas olha o que você fez com esse cara Arlequina Isso não é certo de se fazer Ah Que mudou ele querer me meter no meu caminho Se deu mal, playboy Ah 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 Tá bom, Arlequina Toma, Arlequina Toma Turista Filma aí, turista Ah O que você está fazendo aqui? Ah Eu vim aqui pedir uma ajuda sua Porque o Coringa, aquele teu homem Que ele teu macho escroto Ele está Ah Toma Toma Aqui, ó Ele está destruindo tudo Ele está arregaçando Eu sou mal do Coringa, meu macho lindo Nada, filho É mais escroto Aí, ó Ele é mal lindo pra caramba Ah, eu que sou E outra Ele pode fazer o que ele quiser Não pode nada Porque essa cidade aqui tem leis E as leis devem ser respeitadas Eu sou o Arlequina Eu sou o Homem-Aranha E eu asseguro de que as leis Devem ser respeitadas Tá bom? E que tipo de contrato você quer fazer comigo? Ué, eu quero te chamar pra fazer parte do meu grupo De combate ao crime Pra você se juntar de novo Porque eu já me juntei com aquela outra lequina do Flamengo Vermelho e Preta Só que ela não foi muito legal não Então eu estava querendo me juntar com você Que é do Esquadrão Suicida Aquela bosta daquele filme que faliu Vou parar Eu amo bater em todo mundo Eu amo bater em todo mundo Roubar bancos Eu não vou querer ficar entrando na sua laia não Chega aí no carro Chega aí no carro Pra tu ver se não é legal o seu Homem-Aranha Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Ó, o cara tá aqui Os caras estão aqui Esses aqui são suspeitos Alenquina, são suspeitos Ó, filhão Que que é esse cigarro aí na tua mão? Ó, isso aí não é legal não, filhão Toma Aqui, ó Vamos pro alto Pronto Assunto resolvido Entendeu como é que é, Alenquina? Ai, ó Tô tirando foto Ele levantou Levantou Tô tirando foto Tô tirando foto Revelando tudo Toma, filhão Aqui, ó Vaza Toma aqui, ó Tá me tirando? Ai Ai Toma, meu irmão Isso daqui vai pro YouTube É o quê? Vai pro YouTube Então, galera É, basicamente Eu Eu Meti porrada nesse cara Porque ele tava usando Coisas que eram ilegais Ah, é isso aí Homem-Aranha É igual aquele outro cara Tentou me roubar Ih, Alenquina Alenquina, Alenquina Na verdade, eu esqueci Ah A gente tá aqui Em Los Angeles, Alenquina Aqui não é proibido não Aqui pode Los Angeles Vou bater naquela menina ali Ah, por quê? Não, Alenquina Só se ela Desrespeitar as leis Igual esse cara aqui, ó Tá me desrespeitando Com esse Narizinho empinado Bora É sério? Vamos só dar um susto nela Vamos só dar um susto nela Ei, ei, ei Minha filha Aqui, ó Pronto Eu queria derrubar ela Vamos tentar derrubar ela, Alenquina Vamos, vamos, vamos Vamos Bora, vamos Ah Toma Não, não, não Sem bater Só empurrando Eu posso bater quando eu quiser Assim, assim, ó Olha, Alenquina Olha, olha, olha Assim, ó O Jorge Sou fofão Ele foi embora Olha, Alenquina Que que eu tô fazendo Vai, mulher Cai aí Cai, cai mais Olha lá Cai facinho Vou cair em cima dela Como? Ai, ai, ai Fica aí, minha filha Morreu Oxi Caiu tanto que bateu a cabeça no chão Se deu mal, mulher Será que ela tá viva? Ela entrou no nosso caminho Deixa eu ver se ela tá viva, Alenquina É Já era Eu acho que tá Ela deve tá dormindo Será? Não sei se eu tô conseguindo ver o rosto dela Eu acho que ela tá dormindo mesmo Tá Vem cá, Alenquina Chega aí Olha só, cara Aqui tem uns Um negócio aqui Uh, vou fazer mais coisa O gás vai estourar O gás, o gás Ai Eita Ô, Alenquina Olha só Seguinte, eu quero Eu quero Ai Vem cá Para Olha só Tem um carro dentro da Ralf aqui Eu quero Urgentemente Eu vou comer esse carro Que você Que você faça parte Do clube do Homem-Aranha Sai, entra aí Ah, não Desse jeito Opa, calma aí Tem um helicóptero Tem um helicóptero aqui Ó, presta atenção Com essas regras que você disse Eu não quero Eu gosto De atirar Eu gosto De matar E é isso que eu vou fazer Eu quero pegar esse helicóptero Eu quero pegar ele Para mim Vai ter jeito não Ih, já era Bosta Olha aquele O que tu fez aqui do chão Eu incendiei o chão Nossa Olha como é que a cara Olha como é que a alenquina Tá Meu Deus A alenquina Tu tá Tinha de tanta sujeira Tá Se queimou toda Minha filha Levou um choque Eita, crachou Mentira Me deu um soco Que crachou Tu Eita A alenquina A alenquina Caiu Que doideira Mulher Tá tudo explodindo aqui Galera A alenquina Voltou É a porta Graças a que eu abri a porta Eu abri a porta e me bateu Olha, olha só A alenquina Vou dar um triplo mortal Carpado Ai, não funcionou Só funciona uma vez Que eu tô ligado esse Ai, bosta Tá bom Ô, A alenquina Então é o seguinte Ó, eu vou te recrutar Igual no Sanandres, hein Ei, man Please Come to my gang, bro E o que que eu posso Ganhar de benefícios Muitas armas Ai É, sim Muitas armas Você pode ganhar Muitas coisas Essa aqui Nossa, foi bem no meu meio Essa roupa aqui Que eu ganhei Por exemplo Ela é a prova de balas Ela é a prova de Tudo E eu ganhei Graças Ao meu time E aí Sentiu algo Não Então tá bom O que que tu fez Atirei na parte mais sensível do seu corpo Ah, não Calma aí, a alenquina Fica parada Fica parada Você quer fazer parte do meu time Olha, se for tudo isso Mesmo Eu quero também Um Um buffet Delicioso Pra comer E muitas armas Aí sim Eu faço parte da sua equipe Eita Calma aí, calma aí Você não Podia grudar, né Ainda bem que não gruda Porque eu não quero ser Grude de ninguém Ai, ai Tá bom Ô, alequina Então é o seguinte É Você quer aceitar, então A minha proposta De fazer parte do meu time Tá bom Tá bom Eu aceito Eu aceito Aê A alequina agora Faz parte do meu time Uh Vou espalhar Espalhar aqui o aranha móvel GG, moleque Caraca Estou nem acreditando Vai Que doideira Calma, calma 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 O aranha nova O aranha móvel novo É diferente Eita Tá tudo explodindo Melhor ficar longe daqui Aqui, ó Chega aí No aranha móvel novo Oh Ele vai explodir Ele vai explodir Meu Deus Por que que tudo Pega fogo ali Não sei É É porque é madeira O chão Ah, verdade Tá, esse aqui é o carro Do Educoff Eu roubei Vem, brota Vai Ué, não tô conseguindo entrar Oh, Harley Eu não consegui entrar no carro Eu consigo Eita Deixa eu ver se agora eu consigo Agora eu consigo Vem, Harley Vem, Harley Uh Cheguei Brotei Não Ah, foi mal Foi mal Vai, 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 vai Espera Eu sentar com minha bunda É isso, vai Uh Vambora, Harley Eita, priga Aí, calma aí Que eu não senti no jeito Ele não direto Esse carro aqui Eita É isso mesmo Embaixo de todo mundo Boa É elétrico O carro é elétrico Economia Uh É muita economia Isso aí é muito bom Muito bom Olha como é que ele é rápido Ah, Harley Super fast Quase do Kill story Uh Você entrou aqui dentro Maneiro Pronto Uh Que bolado, Harley Come aí Vou fazer um esquema aqui contigo Vou fazer um esquema aqui agora Tu vai gostar disso, Harley Tu vai gostar disso Hum É Oh, dá seta Dá seta, idiota Também aqui, ó Vou entrar aqui Onde a gente tava, Harley Eu vou te mostrar uma parada legal, Harley Harley Harley, você já visitou o oceano? A gente tava perto do oceano, né? Tá, mas você já visitou ele? Já sim, já sim Já? Com certeza Como não? Senão... Então visita mais uma vez Que bolado Ah, Harley Gostou? Não gostei dessa recepção, não É tipo o ovo na cara Toma Só que no mar Ai Chega aqui, Harley Vem brincar debaixo d'água Cadê ela? Toma Toma Afunda 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 com o espaço Ai Vem Cadê ela? Cadê ela? Vem aqui, vem aqui Toma Cadê ela? Aqui Toma, Alequina Eita Olha, parece que teve alguma coisa que naufragou aqui Esgoto Olha que doideira É o esgoto É isso mesmo Eca A gente tá aqui nadando no esgoto Que doideira, Alequina Que doideira Beleza Bem Me falaram que tem um criminoso que tá se escondendo embaixo do mar agora, Alequina Vamo começar então a nossa primeira missão Partiu É o Aquaman Não, não é o Aquaman, Alequina Vamo ver então a nossa primeira missão nesse rolê Eu adoro Vamo Tr架 Vamo 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 Não, 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 I won't stop